Olha, belíssima a gente vai aparecer na viagem, mas por agora a gente tá um pouco aqui cansada, com uma aparência meio cansada Mas é pra organizar as coisas da viagem, vlogzinho rápido aqui de uma noite, de uma madrugada diria, né Organizando aqui as coisas pra viagem, já vou viajar amanhã de manhã Então, talvez eu tenha deixado um pouco de última hora? Talvez, mas aí ó, não adianta chorar pelo leite derramado Bora aqui arrumar as coisas, vou mostrar pra vocês alguns looks que eu tô pensando em levar E aí eu vou fazer a missão de tentar levar pouquíssima coisa, eu vou passar só um final de semana E vamos pra pipa, nessa altura do campeonato ou eu já voltei ou eu estou voltando, tá? Por isso que eu tô falando logo, né, pra onde que eu fui, porque quem me acompanhou no Instagram acompanhou a viagem todinha, né O final de semana, de sexta até domingo E aí eu vou organizar tudo aqui, vou mostrar pra vocês como que eu gosto de organizar a minha mala, assim, final de semana fora, né Principalmente pra praia Eu sempre faço um checklist, gente, senão você esquece Sério, de verdade Vou tá levando esse pequenininho aqui Foi por isso, inclusive, que eu comprei quando eu já sabia que eu ia, né E aí eu queria gravar direitinho, né, pra vocês nas viagens Porque sempre fica com qualidade horrível E agora vai dar pra apoiar e vai ficar com a iluminação melhor Vou deixar tudo aqui em cima da cama E aí vocês vão me acompanhando A minha missão aqui é fazer caber dentro da mochila da Kipling, ó É a minha meta, espero que dê Eu vou deixar tudo aqui em cima da cama Que aí eu consigo dar uma olhada geral aqui O que que eu vou precisar Assim, como eu tô fazendo bem de última hora Meus looks não estão tão elaborados assim, gente Errei, fui no leque Mas é porque eu tenho que pensar rápido aqui, né, no lookinho E aí eu vou começar guardando roupa íntima aqui dentro Eu já tinha pré-selecionado algumas coisas, tá Então pra facilitar e agilizar as coisas aí quando eu fosse mostrar pra vocês Mas sim, acredita que eu mesmo assim esqueci coisa Nessa hora aí de roupa eu esqueci o tomara que caia Eu só tinha tomara que caia Mas ainda bem que deu um jeito lá e tá tudo bem Bem, gente, bora lá Vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui Uma ideia que eu tô tendo, né, de lookinhos Eu vou usar esse daqui pra noite Esse aqui é aquele tubinho que eu tenho Que ele não é tão, assim, tubinho colado, sabe Ele é um pouco frouxo Vermelhinho com uma fenda aqui que eu usei no Natal Aí eu coloco uma rasteirinha e vai ficar legal, assim, né Vai ficar bem despojado Porque eu, na verdade, vou querer ir totalmente despojada nessa viagem Acho que não vai precisar de nenhum look muito arrumado, não Até porque eu não sei como é que vai ser o rolê, né Vou tá dando uma inaugurada nesse cropped aqui, ó Azulzinho, que é da Cider Que eu já mostrei pra vocês Vai ser um lookinho todo Cider, tá Com esse shortinho branco aqui também Vai ficar, ó, muito viral, meninas Espero tirar numa rua bem bonitinha, assim, de pipa Gente, pipa tem umas ruas tão fofas, sério Aí vai ser com esse cinto aqui também da Cider Esse aqui veio naquela calça branca, calça longa E aí eu coloco com uma rasteirinha preta Aí dá certo também Eu queria usar com a papete, aquela brilhosa que eu tenho Que eu usei no ano novo Mas acho que vai pegar muito espaço a papete E aí essa bolsa branca guerreira, bichinha Vocês têm alguma dica, gente? Porque eu limpei ela, ainda assim, tá ela bem encardida, sabe? Já vi gente indicar se fica cremoso Não cheguei a usar Tô pensando em comprar pra testar Eu vou com esse vestido azul aqui Eu tô achando que eu vou ir e vou voltar com esse vestido azul aqui Porque ele é confortável Ele é bem verão E se eu quiser também almoçar em algum canto com ele Dá super, né? Inclusive dá pra sair com ele, com os cantos Enfim, ele é muito versátil Estarei pronta, se eu tiver com esse vestido pra qualquer canto E aí vou tá levando esse vestido também Ele já é meio batido aqui no canal, eu acho Não sei Mas ele é muito fofinho, florado Era da Sarah Ela deixou pra mim Glória a Deus que eu arrumava esse vestido Esses dois vestidos eram dela, gente Dois patrimônios que ela deixou pra mim Roupinha de dormir Vou tá levando só uma, né? Um juntinho aqui E cardigan Pra poder, caso eu passe frio, né? Estarei levando esta eco bag Uma toalha Lookinho de praia Vou tá levando um shortinho preto Básico Ele é bem molinho Uma sainha também Essa aqui já era E uma canga Que não tem erro, né? De biquíni estarei levando três Né? Como eu falei pra vocês Vou tá levando esse biquíni Um aqui azul Nunca tinha mostrado vocês ele aqui, né? Ele é bem basiquinho também Aquele biquíni que eu comprei Na Shopee Espero tirar uma foto belíssima com ele Esse terceiro é esse aqui Batidão, assim Já usei trocentas vezes Ele tem um formato semelhante A esse daqui Pra marquinha não ficar toda cagada, né? Tá deixando todos aqui Nesse saquinho que veio O biquíni que eu comprei Aí, gente Tenho que definir os acessórios Vou levar duas opções Eu fiz um conjuntinho prata E um conjuntinho dourado Conjuntinho prata É esse colar aqui, ó E aí eu vou usar com esse anel E esse brinco aqui também, ó Esse conjuntinho todo prata Que eu fiz aqui Foi todos da Shopee, tá? Que eu comprei aquela vez Ah, e o outro conjuntinho Que eu vou fazer Vai ser um dourado Vai ser essas duas pulseiras aqui Esse brinco aqui, ó Eu encontrei na mesma loja Quando eu tava comprando Esse anel Que parece muito ser conjunto Desse brinco Então vou tá usando os dois Ele simula tipo um mármore branco E aí mais esse aqui Pra fazer uma firula Faltando um colarzinho, né? Deixa eu ver aqui Ó Vou levar esse conjunto aqui Pode ser Vou usar só isso aqui mesmo Tá? Que acho que vai ficar bom Vou tá guardando Nesses saquinhos aqui Que vieram, né? Quando eu comprei Aí vou tá levando Em dois saquinhos diferentes Porque, né? Pra não juntar um colar com o outro E não dar aquele nó Quando dá nó Minha filha Haja paciência Esses saquinhos Eles vieram Neles mesmo Quando eu comprei Os que vieram assim Com esses IPzinhos De fechar e abrir Eu fiquei, né? Os que não vieram assim Eu joguei fora Então, ó Tudo do dourado Vou deixar aqui Bom que já fica pronto, né? O dourado já tá todo Prontinho aqui Separado O prata E aí, como tem pulseira Vou tá colocando Nesse maior E aí eu já coloco Os dois sacos Aqui também Tá? Pronto, gente Tá super organizadinho Ai, que orgulho Gente, acessórios ok Agora A gente vai Pra itens de higiene E maquiagem Vou tá colocando Nessa necessaire aqui Da Glam, tá? Vou começar aqui Com vocês Vou iniciar colocando Esse shampoo e condicionador Da Lattes Cosméticos, tá? Hidrafruits de coco Eu não sei se vai caber aqui Deixa eu ver Shampoo e condicionador Deu Assim, eles tão caindo Faz tempo ali dentro da caixa Nunca vazaram Então eu vou confiar Em não levar ele lacrado Vou começar pelo banho, tá? Com vocês viram O shampoo e condicionador Vou tá levando Essa máscara Da Ejection In Just One Minute Com certeza Meu cabelo vai ficar ressecado Esse shampoo, condicionador E máscara Vieram em edições da Glam E eu fico guardando Pra momento de viagem Sabonete líquido Também vai ser da Glam Que já veio em edição deles Sabonete líquido íntimo Vou tá usando Essa embalagem também Gente, aproveitando Gente, eu amo aproveitar A embalagem, né? Esse aqui era um hidratante Um sérum hidratante Da Glam Nem vou limpar Porque era um sérum hidratante Que tava aqui Tá colocando, ó Uns pumpzinhos aqui De sabonete líquido Acho que não precisa Mais que isso, né? Tá metade aqui Pasta de dente Vou tá tirando da caixa Pra poder caber, né? Essa aqui é uma mini pasta de dente Esse aqui é pra dente sensível Fio dental Minha escova de dente Eu vou colocar por último, né? Tônico Esse aqui também é da Da Skin Soul Vem em edição também da Glam Algodãozinho Esse algodão eu vou colocar aqui dentro Só pra não correr risco de Caso vaze alguma coisa Eu não vá perder ele, né? Então, tá guardadinho Desodorante Vem em edição da Glam também Hidratante Vou tá pegando um pouco Desse hidratante aqui E colocar dentro desse potinho Eu acho que é o suficiente Pros dias que eu vou passar lá Porque ele rende bastante Pra economizar espaço Meu ácido Cottonites Sempre bem-vindo Hidratante labial Óleo pro cabelo Esse aqui é pré e pós-sol Da Lula Cosmetics E ainda tem proteção térmica Então é ótimo E vou tá levando dois perfumes Esse é da Glam Ele é uma colônia Eu acho melhor ele pra dia, né? Durante o dia Também tava deixando de usar ele Pra poder guardar Pra usar em viagens E esse aqui Eu não sei exatamente, gente Qual é esse Mas tá aqui Bull Life Londres Ganhei ele também Tem um cheiro mais forte Ele é mais de sair Então esses dois são de spray pequenininhos Ótimo pra viagem O banho já tá certinho aqui Tá levando essa piranha aqui também Aqui dentro Ah, gente Vou tá deixando o protetor solar Aqui também, tá? E que eu acho que eu vou usar amanhã Então não sei se eu vou Já guardar aqui E vou guardar a escova de dente aqui, ó Que vai aqui dentro também Esse aqui eu vou deixar fora Na mochila mesmo Ele é um geocorporal pós-sol Da Potisa Que eu já mostrei pra vocês Eu uso quando eu acabo sentindo Que eu posso correr o risco De ter uma insolação Esse aqui também veio Minha edição da Glam Tem a Loivera Que é ótimo cicatrizante Eu vou tá levando também Essa parafina Aceleradora de bronze, né? Ela é super cheirosa E agora eu vou pra parte da make Vou pegar o mínimo possível Vou fazer a mesma pele Que eu uso pra ir pra academia Que é protetor solar Blush E pó Pra poder selar E tirar, né? A olheira Vou tentar fazer com que caiba Nessa necessaire aqui E já tem nessa necessaire aqui, ó Uma lixa de unha Pequenininha Vou tá colocando um cortador de unha também Caso quebre a unha Dá pra eu poder cortar, né? Esse primer aqui O protetor solar Mas ele não vai ficar nessa Ele vai ficar na de banho, né? Como eu falei pra vocês Porque ainda cabe na de banho Pra selar tudo O pó da Playboy E o pó compacto Da Melu, tá? Ruby Rose Que é o que eu tô usando ultimamente Só eles dois já vai pegar Praticamente tudo Pra dar uma corzinha no meu rosto Eu vou tá usando essa paleta Da Fale Beauty Eu não curto muito ela Mas é porque ela tem esse blush aqui Eu tinha um blush líquido lindo Da Vult Fit Lesha Mas a Sarah levou pra ela Mas ele era perfeito, gente Ele cabia aqui dentro Era desse tamanico aqui Era ótimo Dá pra usar esse lip tint Da Ruby Rose Mas ele é um vermelho muito aberto Eu não curto muito como blush Mas tô levando, né? Ó, vou colocar aqui A paleta aqui dentro Ficou assim Vou colocar um contorno aqui Do Hula, tá? Da Benefit Que também pode servir Como uma sombra Caso eu queira algo mais pesado À noite Não sei como é que vai estar A minha vibe à noite Esse iluminador que tem aqui Eu também não lembro se ele é bom Então eu vou tá pegando Esse aqui da Natura Face Que é bem pequenininho Quartzo Rosa O nome, tá? Ele também veio na Glam Porque na minha assinatura Tem que eu gosto de receber maquiagem Então, né? De vez em quando Vem coisa de maquiagem Esponjinha, né? Pra poder passar o pó Ele é um menorzinho também Delineador Batom E um gloss Esse aqui é uma amostra De gloss da Blanche, tá? De ácido hialurônico É aqueles que dão efeito pump Você pequenininho Fica perfeito também Pra caber dentro da bolsa E o batom, ó O lip tint Bom, tudo separado Por sessão, né? Maquiagem Itens de banho E as roupas Eu já posso juntar Agora tudo, né? Deixei algumas coisas Dentro dessa bolsinha aí Pra poder facilitar também Já que ele era Dá pra ser tipo Uma necessária improvisada Fui guardando aí Os lookinhos já E também, gente Não mostrei pra vocês, né? Mas também levei O óculos de sol Também levei o meu Carregador portátil, tá? Que eu também esqueci De mostrar pra vocês Mas super necessário Fone de ouvido Também coloquei O carregador, né? E ring light também Eu coloquei primeiro Nessa ecobag aí, gente Mas depois eu mudei Pra uma bolsinha maior Porque não tava cabendo aí, tá? Ah, e também a rasteirinha, tá? Coloquei na minha mochila Que também coube Que eu não sei Que milagre foi esse Bom dia, gente Foi um mochila, né? Que eu tive Eu fui dormir uma da manhã Acordei 15 pras 6 Me arrumar aqui E lá tias, bora, né? Prontinha A gata já está com De mala e cuia E vou estar com Essa rasteirinha aqui, gente Eu vou usar ela até Pra tomar banho Eu acho que é o jeito Que ela é tipo um corinho Então acho que dá E bem, ficaremos por aqui, né? Não vou mostrar muito O resto pra vocês Porque aí já é Episódio pros próximos capítulos Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar aqui Nesse vídeo rapidinho Organizando tudo Pra viagem E me arrumando aqui também, né? Que eu vou desse jeito Me acompanhe nas redes sociais Pra poder já ficar de olho Em tudo na viagem E nas postagens E também ativa o sininho Pra não perder o próximo vídeo Que com certeza Já é um vlog maravilhoso da viagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí